Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mais curtinho pra vocês, pra esclarecer um ponto que eu acho super importante, que são sequência, marcadores e como estabelecer a comunicação clara do que é o sim e o não na dinâmica com os cães domésticos, tá? Então vamos começar primeiro entendendo a ideia do que eu quero, aonde eu quero chegar nesse vídeo, né? Eu falo bastante pra vocês sobre a trabalhar com clareza de sim e não, né? Que na verdade é comunicação. Então como que a gente estabelece esse canal aberto de comunicação com os cães? Estabelecendo o que a gente quer que eles façam e o que a gente não quer que eles façam. Ou seja, os comportamentos que a gente quer ver a frequência aumentar e os comportamentos que a gente eventualmente quer extinguir, né? Isso tá literalmente no coração da ideia do comportamento canino, no trabalho com cães, seja no adestramento ou na modificação comportamental, como vocês querem, aonde, como vocês quiserem colocar, mas eu acho que esses dois pontos estão inclusos em tudo isso aí, né? Então vamos começar de uma coisa simples, tá? Eu gosto de falar que cães aprendem por sequências, né? Então é importante a gente estabelecer padrões de comportamento que vem de uma sequência de dicas, né? Uma sequência de situações específicas que levam ao comportamento X ou Y. Então vamos começar falando sobre a parte positiva dessa história, né? Que é o sim. Então, quando a gente fala de reforço positivo, a gente tá falando de trabalhar em aumentar a frequência de um comportamento. Então, às vezes você tá falando de um comportamento que já existe ou normalmente coisas que o cachorro ainda não sabe fazer. Pelo menos não por direção ou por comando, né? Como a gente quer dizer. Então vamos falar de um exemplo simples aqui. Vamos supor que você quer ensinar o seu cachorro a deitar, tá? Existem várias formas de se fazer isso, mas todas elas têm uma sequência. Essa é a parte que eu acho que eu quero que vocês lembrem, tá? Tem uma sequência pra o cachorro entender como é que ele faz pra deitar. E essa sequência às vezes é simples, é curta, mas ela existe. Então é importante a gente aprender a observar, tá? Vamos supor que você ensine o seu cachorro. Você pega uma guia pro cachorro não necessariamente sair do espaço ou do exercício. E você simplesmente vai fazer guia, coleira e você vai fazer isso com indução. Seja usando a parte da comida do dia. E essa comida vai fazer parte da sequência final de marcação, tá? Então essa parte também é super importante pra vocês lembrarem. Então, se você trabalha com indução, você vai trazer a comida pra que o seu cachorro veja, sinta esse cheiro. Só que você não vai oferecer a ele até que ele fique na posição que você quer que ele fique. Uma vez que ele ficou na posição deitado, ou seja, o corpo inteiro no chão, você vai usar seu marcador verbal, ou seja, sim, isso, muito bem, o que você quiser usar. E abre a mão e entrega a comida que é a recompensa. Então, a sua voz é o marcador, a comida é a recompensa que vem pós-marcador, tá? Muito importante a gente entender isso. Então você criou uma nova sequência, e agora que o seu cachorro entendeu, você vai fazer o quê? Várias e várias repetições. Afinal de contas, o reforço positivo é pra aumentar a frequência de um comportamento, tá? Claro, por direção nessa situação específica. Agora, se a gente falar do outro lado da moeda, você tem um cachorro com problema de pular nas pessoas. Vamos supor que você tenha um cachorro super agitado, que pula nas suas visitas quando elas chegam. Vamos lembrar do que eu falei primeiro sobre sequência, tá? O cachorro não só pula na pessoa. Você tem que observar qual é a sequência desse comportamento. A sequência que precede esse comportamento. Então, normalmente, os cachorros que pulam nas visitas são cachorros que estão soltos, super agitados, antecipando a chegada da pessoa. Então, normalmente, o cachorro, às vezes, já latiu ou já ficou agitado com o interfone. Ele já percebeu que o seu comportamento, que a sua dinâmica modificou. Assim que a campainha toca, ele vem correndo, vai até a porta. Você abre a porta, ele imediatamente cheira e pula uma pessoa, tá? O que acaba acontecendo muitas vezes? As pessoas acabam optando por duas vias. Uma, eu vejo bastante as pessoas tentarem trocar esse comportamento por uma coisa positiva. Como que muita gente faz isso? O cachorro fez toda essa sequência que eu acabei de descrever. Ele ficou agitado, ele viu você mudar de comportamento, ele viu você se aproximar da porta, a campainha tocou, a pessoa chegou. Quando a pessoa chega, alguém vai lá e dá alguma coisa pra ele que ele gosta. Então, pense no que eu acabei de falar antes, tá? Reforço positivo, ele serve pra aumentar a frequência de um comportamento. Se você pensar de forma sequencial, como eu acabei de descrever, para o cachorro, o que você acabou de criar foi uma nova sequência onde existe uma recompensa no final. Você não prestou atenção, não observou o início dessa sequência onde o seu cachorro já estava agitado, o seu cachorro já estava antecipando alguma coisa nova, ele já estava prestando atenção em você. Nada disso foi corrigido. Talvez você possa até fazer o seu cachorro não necessariamente pular na pessoa no primeiro momento, porque você vai dar alguma outra coisa pra ele fazer. Mas o que você está fazendo é aumentando a frequência dessa sequência toda, porque o seu marcador continua sendo positivo. No momento que você entrega, seja um petisco, uma comida, um grão de ração, um brinquedo, ou qualquer outra coisa pra ele, no final dessa sequência, você está criando uma possibilidade maior dessa sequência se repetir, tá? Outra situação que acontece às vezes como erro é, se você não observar a sequência inteira, você vai deixar o seu cachorro ficar agitado, deixar ele prestar atenção em você, deixar ele te seguir até a porta, deixar ele latir ou se agitar mais ainda quando a campainha toca, pra depois você corrigir. Então o que é que acabou acontecendo? Você desconsiderou toda a sequência inicial e você só corrigiu o ato de pular em si. O que é que pode acontecer? Seu cachorro pode simplesmente usar, substituir esse pular por um outro comportamento negativo. Por quê? Porque você não quebrou a sequência inteira. Então diferente do aprendizado positivo, ou do aprendizado positivo, que eu quero dizer, diferente de quando você quer criar mais frequência num comportamento, quando você quer reduzir ou extinguir um comportamento, você tem que tomar a sua atitude no início da sequência, tá? Então quando eu falo bastante pra vocês sobre corrigir a excitação, corrigir a agitação, corrigir o cachorro na intenção, é justamente aí que eu quero chegar, tá? Então eu acho muito importante vocês prestarem atenção nisso, porque quando você está falando de um caso específico como esse, aonde você precisa corrigir o cachorro no momento que ele está agitado. Isso pode ser meia hora antes da sua visita chegar, pode ser cinco minutos, vinte, trinta, duas horas, mas é prestar atenção no seu cachorro e eliminar esse estado de excitação. Porque é daí que toda a sequência começa, tá? Então o seu marcador vai ser a palavra não que vai vir exatamente antes da sua correção. É um pouco diferente, na verdade é similar à questão do positivo na questão da marcação, porque você vai, quando você está falando de uma coisa positiva, você fala isso, muito bem, e paga. Nesse caso você vai falar não e corrige. Então o marcador ele precisa existir de forma verbal pra quê? Pra que amanhã ele seja suficiente. Então no lado positivo você quer que amanhã o sim seja suficiente, muito bem, ótimo, maravilha, e não necessariamente você tem que trazer a comida de volta e entregar a comida na sequência. E no lado do não, o seu não tem que ser suficiente pra que você não necessariamente tenha que fisicamente ou com a ferramenta, ou seja, como for, corrigir o cachorro, tá? Então é importante a gente falar de sequência. É importante a gente ver como o padrão de comportamento se forma. E é por isso que eu acho que muita gente falha, tá? Eu respondo constantemente perguntas de pessoas que são super pontuais em falar onde o problema está. Mas, e eu sei lógico que acaba sendo uma coisa mais natural pra todo mundo fazer isso, mas a realidade é, existe sempre uma sequência. Então, aonde eu quero chegar? As coisas não acontecem do nada. Os comportamentos não se apresentam do nada. Todos eles seguem um padrão sequencial. Se a gente aprender a prestar atenção na sequência, a gente tem uma chance muito maior de eliminar o comportamento negativo, com muito mais eficácia, e muito menos a intervenção, vamos dizer assim, muito menos embate. Essa é a palavra que eu estava buscando, tá? E eu acho que isso cai justamente na questão de corrigir na intenção. Isso vale pra cães que puxam na guia, isso vale pra cães que eventualmente avançam nas pessoas, isso vale pra uma série de situações. Então, se você percebe a sequência, você consegue interromper ela no nível mais baixo possível e eventualmente extinguir. Se você tiver um elemento de intervenção que seja o suficiente, eficaz o suficiente pra aquele cachorro naquela situação, tá? Você provavelmente vai ter menos repetições, porque você está falando de extinguir um comportamento. Então, lembra, quando a gente fala de reforço positivo, é como eu falei antes, é aumentar a frequência. Reforço significa, nesse contexto, aumentar a frequência de um comportamento. Correção e punição, ou seja, punição no contexto significa reduzir ou extinguir um comportamento. Então, os gráficos são inversos, os marcadores existem e as sequências também. Então, é importante a gente identificar e saber observar esse padrão direitinho, tá, gente? Eu acho que... Eu quis fazer esse vídeo, eu estava pensando sobre isso hoje, eu quis fazer esse vídeo justamente pra elucidar, pra deixar a coisa um pouquinho mais clara pra vocês. Não existe esse mito de os cachorros fazem as coisas literalmente do nada. Tudo tem um porquê. Porque esse porquê está dentro dessa sequência, tá? Então, aprendam a observar a sequência, vejam quando as coisas começam. Acho que é por isso que eu prezo bastante pela questão do estado mais calmo e tranquilo, da gente corrigir as coisas na intenção. E se a gente estiver falando do lado positivo, tá, gente? Eu acho que é importante a gente lembrar desse lado também. Pra todo mundo que trabalha no reforço positivo, quando a gente está falando de construção, de comportamento que a gente quer, é muito importante você trabalhar em repetições, repetições, tá? Lembrem que você está criando um novo padrão que não existia, diferente do lado de cá, onde você está reduzindo ou eliminando um padrão que você não quer mais. Quando você está criando um padrão, você precisa de muitas repetições pra que ele, de fato, se torne um hábito. Então, ah, ensinei meu cachorro a deitar hoje, foi ótimo. Ok. Agora vamos praticar isso todos os dias e vamos colocar essa prática dentro do que é aplicável pra você no seu universo. Em quais situações vai ser útil pra você que o seu cachorro deite e por quanto tempo ele precisa ficar deitado. Então existe a sequência de ensinar o cachorro a deitar, existe a sequência de manter ele deitado por um período de tempo mais longo, existe a sequência de manter ele deitado por um período mais longo quando existem distrações. Enfim. Essa era a minha ideia, não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu acho que o resumo pra vocês é sequência, marcadores, levam a comunicação mais clara, seja pro sim ou pro não. Então prestem atenção, observem, que a sequência sempre vai trazer muito mais informação do que vocês imaginam. Tá bom, pessoal? Mas é isso, se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários desse vídeo. Como sempre, vai ser um prazer responder pra todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau.